Já está pronto para o começo da competição em termos de entrosamento, de esquema tático também. Já sabem como é que o Zé Costa tem a equipe que joga, então a equipe já está totalmente preparada. Eu estava até comentando com a Taíbi que diferença do começo da temporada, quando você fez apenas cinco jogadores, os cinco da base que acabaram até sendo titular e terminando muito bem a competição na final, jogando muito bem. E dessa vez, já tem um time aí, tanto o time jogando como os reservas. A equipe totalmente pronto, um elenco pronto para começar a competição da importância de ter a Série B. É muito importante para o Santa Cruz saber que hoje não só tem um time que entra em campo com os jogadores, mas hoje a gente tem um elenco qualificado, a prova disso foram dois tempos do jogo, dois excelentes aulas, a gente fez aí em 45 minutos. Lógico, subindo tempo, a equipe é um pouco desentrosada, mas a parte da técnica dos jogadores que estão em discutir. Sandro, eu sei que essa pergunta seria para fazer para o Zé Theodoro. Agora, o Santa Cruz adotou um esquema, um método de jogar no Campeonato Pernambucano que aguardava os adversários chegarem, marcava muito e saia nos contra-ataques. A partir do que o Santa Cruz, mesmo sendo uma observação, fez no primeiro tempo desse jogo, há uma tendência do Santa Cruz mudar essa estratégia de jogo, um método de jogar para a Série B. E Sandro? Até mesmo porque a gente jogou o Campeonato Pernambucano, principalmente contra o Nautic Sport, porque essa foram as duas equipes que a gente deixava vir para cima para ser descontratável. Nós jogamos contra a cabeça, contra o América, Central, Porto, jogando de uma maneira, empurrando os adversários e indo para cima. A exceção eram os passos que a gente já fazia fim de propósito, sabendo que é nosso atacante rápido e a zaga tanto do Sport como do Nautic, como era uma zaga tão rápida, e a gente fazia aqui o jogo para o outro para explorar 60 metros para trás do encanto, no caso, nas costas do zagueiro. Mas para as equipes consideradas intermediárias, nós jogamos para cima deles o tempo todo e a prova disso aí é que a gente fez bons jogos e quase que me perdeu no Campeonato Pernambucano. E a estratégia vai ser a mesma. Todo time hoje tem que atrair o adversário para cima e sair descontratável. Mas dentro do Arruda, isso eu sei que vai ser difícil, porque as equipes vão vir recuadas, como vinha para a Cicabence, América, o próprio Central, o próprio Porto, as equipes vinham para cá recuadas e a gente ficava em cima da equipe dos adversários e acabava assim conseguindo a vitória. E isso vai se repetir. Pode ter certeza, isso depende muito dos adversários que o William, que é o nosso assistente técnico também. Ele vai observar os adversários quando o jogo, vai passar para a Zé e aí a gente no dia a dia, continuamente, vai trabalhar em cima desse resultado que vai trazer para a gente ter um tato das outras equipes. Os dois atacantes que estrearam hoje, tanto o Kyrus, tanto o Flávio Recife, fizeram gols e tiveram gols e atuaram bem. O que é que a comissão técnica pode observar mais desses dois estragos? Acho que todas elas foram duas estragas. O próprio Doutor Campeão, que fez um bom jogo, o Chacão e o Sistema, fizeram boas batidas, passei o primeiro jogo. Estou muito entrosado com a nossa equipa ainda, mas em relação à sua pergunta do Kyrus e do Flávio, são jogadores que a gente já conhecia. Você vê o Kyrus e acha que o Kyrus é lento. Kyrus é um jogador que não é lento, tem a passada longa, passada larga, boa presença diária, sabe fazer o que vou, sabe trabalhar, sabe finalizar com as duas pernas. É um jogador muito interessante, que com certeza vai nos ajudar muito. E o Flávio também, que nós já conhecemos, é um jogador que tem uma velocidade impressionante e a prova disso foi o que ele fez, indo mano a mano com o zagueiro, pedalou e puxou, acabou finalizando muito bem de perna esquerda. Não é só tirar algumas coisas que ele tem ainda, de repente segurar um pouco mais a bola, isso aí no dia a dia vai passar para ele, nós vamos passar para ele. E a gente está aqui para ajudar o jogador, para fazer ele render aquilo que ele tem de melhor. E a gente sabe que o melhor do Flávio é a velocidade e o dívida rápido. Então nós vamos trabalhar em cima disso aí, tanto ele como o próprio Kyrus, enfim. Os jogadores estão chegando agora, vamos passar confiança, como passamos aqui para Renatinho, para Everton Senna, para Ameno, para Napa, para Jubeiro. É isso que o jogador precisa, é a nossa confiança, e isso aí eles vão ter, para ter certeza. O Sano, você passou a confiança ao jogador da casa. O Renato Cambino entrou hoje, jogador mostrando muita personalidade. O que você fala com relação a ele? Jovem ainda e para essa casa, né Sano? É uma posição que eu conheço, penso bem, porque eu joguei há muito tempo, e eu sei a qualidade dele. A prova disso é que o Xangrande queria levar o Renato por empréstimo para jogar a série A2 do Guimarães Pernambucano, e eu fui contra porque eu tenho 17 anos, e com todo o respeito ao Xangrande, com certeza o Renato vai crescer muito mais aqui no dia a dia, com o nosso trabalho, vai crescer a gente orientando ele, para depois ele ser titulado em Santa Cruz. Eu lembro muito o Perny Davi Luiz comigo na Vitória. Davi Luiz tem 17 anos, e é um jogador que eu conhecia, e eu indiquei ele para a Bel, indiquei para a Moussi. Daí o Vitória vendia ele por 2 milhões na época, e eles não acreditaram nesse jogador, e eu sabia do potencial dele. Ele foi vendido agora por Chelsea por 60 milhões de reais. Quer dizer, o Renato eu vejo um futuro muito grande dele, a comissão técnica vê isso, o Zé também vê isso, e a gente vai trabalhar muito em cima disso dele, para que no futuro ele venha dar um retorno bom, tanto para o Santa Cruz, quanto para a própria carreira dele, porque é um jogador que a gente sabe ver o potencial e ter um futuro muito promissivo. Ô Sandro, se contra o América, que é da Série C, o Santa Cruz jogou fácil, o que esperar dos adversários da Série D? A gente sabe que amistoso tudo é muito diferente, né? O nosso próprio jogador também não entra tão ligado como tem que ficar, como de repente eles também. agora, o que me deixa tranquilo, é que a gente hoje tem um elenco muito forte, a gente tem um time muito bom, essa é a realidade, vamos aqui esconder, nós temos um time muito consciente daquilo que quer dentro de campo, e eu falo no pataí de lado, eu falo só um castigo que me faz a gente classificar, porque o nosso time é muito bom, o nosso time está muito amulado, então como eu sei que Deus trabalha, Deus atua, manda a honestidade, Deus cria a verdade, e aqui em Santa Cruz hoje existe a verdade, existe a sinceridade, existe o trabalho honesto, eu creio que Deus vai abençoar e tudo vai correr bem, e a gente vai trabalhar muito para colocar de volta o Santa Cruz na Série C. É muito pouco ainda, a gente tem o Santa Cruz lá em cima, mas é um passo de cada vez, a realidade hoje é a Série D, e nós vamos trabalhar muito, mesmo com esse time que a gente tem, um excelente time que nós temos hoje, mas vamos encontrar muitas pedras no caminho, mas essas pedras nós temos que passar um a um para chegar ao nosso objetivo, eu só vou ficar sossegado quando eu serei na Série C no ano que vem, e depois brigar para chegar ao acesso para a Série B. Time nós temos, elenco nós temos, patrimônio, estrutura de estrada nós temos, torcida nós temos, então é só esperar o momento do jogo, de a gente entrar em campo e fazer por onde merecer essas vitórias.